Música Dá licença aí, dá licença aí, licença ao povo da praia, licença aí Muita gente pensa que eu sou pernambucano, outros pensam que eu sou baiano Então sabe como é? Todo crioulo pensa logo que é da Bahia Não sou Eu sou da Paraíba, de Alagoa Grande Música Eu diria o seguinte, que Jackson Pandeira, apesar de ter nascido em Alagoa Grande Morado em outras cidades, mas a grande referência telúrica, sentimental de Jackson É a cidade de Campina Grande Música Quando eu comecei na rádio Cabajara da Paraíba em 1947 Como locutor, o Jackson estava começando como pandeirista no regional Eu em Campina Grande ganhava 150 cruzeiro por mês Eu digo, vou pra Tabajara, já tem 100 daqui, tem um cabaré que eu vou tocar Vou ganhar 250, eu tô rico e eu vou pegar logo e 100 E começou a melhorar, 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 melhorar Saiu da rádio Tabajara de João Pessoa, foi pra Recife Eu queria que você um dia fosse a Pernambuco pra ver Eu achei que ele cantava toda a música com quem canta frevo É muito difícil cantar frevo E botamos uma dona de lado E daí começamos a fazer um passo rasgado Quando eu cheguei no Rio com muito sucesso Parecia até um Pelé, era o jornal Uma entrevista com você Naquele tempo tinha a Rádio Holanda, a revista do rádio Tinha o Mundo Ilustrado, um bocado de coisa por ali E eu fiquei até doido, muita gente, as casas muito altas demais Muito automóvel, tem que estar cagando, eu vou ficar doido aqui Tudo que ele fazia tinha swing falando Ele era um swing até falando Ele brincava tanto com a música, entendeu? Ele diblava tanto as melodias com a sua divisão Que era um caso muito sério Eu li uma entrevista da Elie Regina que ela falava exatamente A Jackson do Pandeiro, ali o buraco é mais embaixo Eu vi o sol, vi a lua praia Eu vi meu bem, dentro do canal de água Minha Zabelê, toda meia-noite Eu sonho com você Se você duvida, eu vou sonhar com você Jackson é uma pedra fundamental para a gente entender o que é o Brasil E eu como brasileiro tenho esse débito Um débito gigantesco Com o São Jackson do Pandeiro É, mas eu sou ponto de papi no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando ele pegar no Pandeiro e no Zapumba Quando ele aprenderam que o samba não é rumba Aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chiclete eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Ai eu quero ver a confusão